Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso, Baraifado BB22, Esmovênia fala sobre a ciste do BBB. Vimos momentos em que ela falou coisas que eu não curti. Esmovênia Rodrigo Bárbara Maris conversa sobre uma ciste do BBB22. No quarto, a gaúcha diz, não vai ser o meu voto não. E Rodrigo comenta, eu não sei ainda, ainda é na sequência, a estudante de publicidade opina para mim, de verdade, eu falei para ele, Rodrigo, isso hoje, hoje eu já olhei Eva totalmente diferente de ontem. E Bárbara concorda, hoje Eva está totalmente diferente de ontem, eu acho que talvez Eva sentiu, não sei. Eu falei para o Rodrigo exatamente isso, às vezes a gente chega com uma armadura de defesa, dependendo das suas vivências anteriores. Você pode ser uma pessoa que teve que estar sempre muito brindada, aponta a Bárbara. Tem que dar oportunidades para a pessoa mostrar quem Eva é, comenta Esmovênia. E Bárbara conta, hoje ela chegou na dispensa e me deu um bom dia. E a Mudeu para a Bárbara diz, eu falei, caramba, olha o quanto que Eva foi amorosa. Eu sou apaixonada por pessoas amorosas, aquilo me tocou. Esmovênia continua, ontem eu e Rodrigo vimos momentos em que Eva falou coisas que eu não curti. Acho que nós dois não curtimos. Aí ficou bem pesado, e o jeitinho mesmo, sabe? Não tem como. E aí, pessoal, será que a Esmovênia está falando ainda da Nayara Zebedo? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.